Fala galera beleza? Quase perdi o voo pra variar. Vamos dar uma passeada no Rio de Janeiro. Conhecer uns amigos produtores lá e a incrível Love Sessions no Espaço Lagoinha partiu. Tocar no Rio de Janeiro é sempre uma sensação indescritível. A cidade tem um ar muito inspirador, a montanha de um lado, o mar do outro, toda essa miscigenação, o calor, o verde, poxa é incrível. Tocar no Rio de Janeiro. Chegar aqui na casa do Nicolau, o moleque acabou de acordar, esse vampirão. Não só a música eletrônica, mas qualquer tipo de música, é a conexão entre o divino e o real. Nós estamos ligados entre a terra e o céu, pelas vibrações. Então acho que a música traz isso. Não fui eu que escolhi a música eletrônica. A própria música eletrônica me escolheu. Eu me apaixonei perdidamente pelo estilo de vida. Eu abandonei tudo, família, cidade, pra correr atrás desse sonho. E eu não me arrependo nem um segundo, porque cada dia eu vejo que vale mais a pena a gente seguir nosso coração. É muito importante que você acredite em você. E ninguém, ninguém, ninguém sabe o que tem aí dentro de você. Só você mesmo. Eu acho que mais gratificante do que toda essa realização é poder desfrutar de lugares como esse. A gente tem muitos paraísseis em todos os cantos do planeta que fazem com que a gente perceba o quanto a gente é abençoado, né? E eu espero poder levar isso pra dentro da pista. Então, ter lugares como o que a gente tá agora faz que tudo seja ainda mais e mais e mais. Faz tempo que a Love Sessions me fez o convite pra tocar. É engraçado, porque nessa edição comemorando um ano, eu vejo o tanto que eles já fizeram, o tanto que eles já correram atrás e o quanto eles cresceram em tão pouco tempo. Aventura carioca, vamos nessa! É isso aí, Love Sessions, um ano, Gabriel Boni, aqui é Brasil. É isso aí, Love Sessions, um ano, Gabriel Boni, aqui é Brasil. Eu sou uma festa de um bom e é um prazer imenso que o Gabriel Boni fez no Parto de fósforo Live Up. Ele tá parecendo que esse álbum é um atalhação! Ele tá parecendo que esse álbum é um atalhação! Ele tá parecendo que esse álbum é um atalhação! É, um cara que faz muito caramba! Gabriel Boni, eu vi o tempo, a Ferão! Ele conseguiu as grandes nomes. É essa... a atalhação de forções brasileiras que... Não fui eu que escolhi a música eletrônica. A música eletrônica me escolheu. O objetivo com a música eletrônica é que cada um descubra a sua dança interior. E quando eu tô tocando eu procuro ver se as pessoas estão sentindo, não o que eu sinto, mas o que elas precisam sentir. Pra mim é a melhor coisa que tem numa pista é você ver a pessoa fechando os olhos e dançando a própria dança, sem se preocupar com ninguém, sem se preocupar com o dia de amanhã ou o dia que passou. E presenciar o agora. Nessa hora eu acho que tudo vale a pena. Eu sinto que tudo valeu a pena. É realmente sonhar acordado. Você ter a oportunidade de viajar o mundo inteiro, ter amigos pro resto da vida, em todas as partes do planeta, ser reconhecido, ser amado, ter o carinho do próximo e poder ajudar as pessoas com a sua arte, com algo que vem de dentro, dentro da sua vida. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti